Jogosinha pra cima, bate! Eu e você, falando de amor e quando dê tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma lan house Eu e você, falando de amor e quando dê tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma lan house Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Junto a gente ficou, a gente se amou Foi legal, foi, foi legal Cadê o Gritinho? Acácio, o Ferinha e Seba Surpresa pra nós dois Só o destino pôde preparar Essa coincidência Eu e você, falando de amor e quando dê tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma lan house Eu e você, falando de amor e quando dê tchau Eu e você, falando de amor e quando dê tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma lan house Nosso encontro, nossa noite Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi, foi legal Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi, foi legal Junto a gente ficou, a gente se amou Foi legal, foi, foi legal Eu e você, falando de amor e quando dê tchau Olhei ao lado, vi você menos mal 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 Só o destino pôde preparar Essa coincidência Eu e você, falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado e vi você menos mal Os dois online na mesma laus Jogia, rapazinha pra cima! Essa música é a realidade de hoje Todo mundo na net, online!